Música 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 Viver a ver Oi words,Viver. Tá bom,Viver e aí увorteia esse pé. Não sei se vai Sellinho aí. E aí tá? ae os randes ae 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 e oh ae ae e Se não paga, eu diria que é meu dinheiro. Não, não paga, mas se não paga, porque você não paga. Mas eu não paga para pagar. Eu me paga para pagar o dinheiro a mim. Mas se não paga para pagar. Por que você não paga? Eu não me saia. Mas eu não paga, mas não paga. Não paga. Quando a gente paga, você não paga. Eu não pago, não paga. Como um filho mais? Oste, estou Subica em alguma coisa. Para uma bunda, pra queimar coisas. O queimar com o filhoева? Mais você tem que pegar olha smelos. Fico lá em cima? Esses são, não. E eu te digo não. Mas você achou, não tinha que sair? Fico bem. Fico lá em cima do outro lado. Fico lá em cima da Buk, vamos lá em cima do outro lado. Então você tem que pegar. Vamos lá no chão, que não se torne. Vamos lá no chão. Vamos lá para ver que vai ser o que vai passar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Seu melhor! Vamos lá. 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 Vamos lá.